Música Oi meus amores Esperar ainda Começando aqui mais um vídeo Que é o nosso canal né E hoje eu estou aqui com o Lucélia E eu, Lucélia, Anny e Lucilda Minhas promoções Ah que está barato Olha minha gente Lembrando que as minhas Vieram fazer umas contas né E eu vim com o Lucélia gente Que hoje eu vou fazer um exame Exame para enfrentar minhas pernas Como é que estão minhas pernas e tudo mais Então hoje eu vim fazer um exame Para poder levar para a doutora Para poder saber de alguma coisa Que o motorista está chegando Ela está morrendo de medo O exame é complexo É né gente Fica aí quando ele vier o tichão Do carro do celular É um tal de um exame Gente, ele é chamado PPT Entendeu E é um exame que diz que Eu nunca fiz na vida Por isso que eu estou com medo Eu sei que diz que Furo braço Você tem que passar Dois ou três dias Sem morrer nesse lugar Gente, eu estou louca Entendeu Enfim, eu vou gravando Para vocês Vocês vão entendendo E eu vou fazer aqui em Juazeiro Porque foi onde eu achei mais em conta Eu não vou mentir para vocês Tem que ser assim E a gente tem que fazer um exame Hoje que eu nem falei para vocês Faz tipo um furinho no braço Vou ver ainda como é que funciona Eu não vou mostrar para vocês E depois de dois ou três dias A gente volta para terminar Para o exame E quando for depois Eu vou ter que vir de novo Para ir lá na doutora Para ela analisar o exame Minha gente Por amor de Deus Eu não vou falar Mas vai dar certo Se Deus quiser Eu não vou mentir Que eu estou com medo Mas vai dar certo O Uber chegou Vamos lá Vou mostrar aqui no celular Então, minha gente A gente veio de Uber E o Uber já chegou Porque tem que chovendo Que eu vou gravar E lembrando que eu estou morrendo de medo Mas vai dar certo Então, vai dar certo Estamos aqui, meus gente No consultório Aí a gente veio conversando Com o moço do Uber Muita gente boa A gente estava passando direto Do consultório Mas a gente chegou Já peguei a cena A minha senha Tá certo E a minha senha é PT18 E nós estamos esperando Ser chamada Na filha, né Agora Esperamos ser chamada Para poder Ver lá Como é que a gente vai fazer Experimente desse exame A gente está mesmo Como é que ela está toda doida Já Ô meu, gente Já estou cuidando Já fiz a fichinha Agora faz a insana Ai, gente E lá vamos É só uma aplicação De uma medicação Em algum lugar Eu pensei que ia tirar sangue Porque eu assisti um vídeo E fazia um bichinho aqui Enfimando uma aguida E depois botava um bichinho branco em cima Aí eu digo Meu, tu vai tirar sangue Aí não tampa, né Para não sair mais sangue Aí eu pensei isso Aí quando chegou aqui A moça me explicou Que ela vai fazer tipo A aplicação de um medicamento Hoje é quarta Sabe, tem que vir em novo Para coletar Tipo Fazer a coleta Eu acho Não sei não Nós só vem e vem Só confiar no processo Mas tem que ser 78 horas depois No caso Dia quarta A gente vem em sala No mesmo horário A agulha Mulher, depois de toda a explicação Te tranquilizando Tu ainda tá desse jeito Não é que você relaxa Você teve dois filhos cesários Quem é uma agulhinha Mas tu sabia que Para mim A pior dor O que mais dói É o que você vê É que tu fecha os olhos Então Tipo assim Mas eu não vi agulhada Nas minhas costas Então Mas é o que eu vou ver Fecha os olhos, amiga Ai, meu Deus Ai, minha mãozinha Porque a unha tá pequena A outra parte do exame É coleta, tá bem? É coleta a outra parte Qual? A segunda parte Não, a segunda parte É assim Para fazer somente a leitura Quando eu for fazer a aplicação Para ver se vai ser reagente Ou não Se ele é positivo ou não Então pronto Essa é a sua furada aí Entendeu? A pior Tu quer que fosse doce Ou tu goste de novo? Vai ser justamente aqui Nesse quadradinho aqui Ele vai fazer a leitura Por isso não vou desmarcar Nada de perfume Nada de creme hidratante Nada de saco Nada de saco Não dá Tomou bom, hein? Proteja a pele Tu não olha É só fechar o olho Vai, feche Ai, tá doendo Nem foi ainda Nem foi Tá se encostando Só encostou Pronto A raflui A subiu Tá vendo? Pronto É justamente aí Quando o violente vai fazer a leitura Tá certo? Ela subiu um calombinho Foi só isso, mulher É, minha gente É Eu já tô aqui no mercado, né? No Ministério A gente já veio E a irmã fizeram as compras, né? A Lucida tá ali colocando as cores no carro E eu estou aqui Aí, minha gente Já fiz, né? É Fez a Aplicou, né? O negócio aqui Os medicamentos Aplicou O negócio aqui no mercado Olha É 8h55 Então, quando for no sábado Hoje é quarta Sábado 8h55 Eu tenho que vir, né? Pra poder fazer a leitura Pra ver se vai dar positivo ou negativo Foi isso que a moça me falou Aí eu vou vir, né? E é isso Eu tenho muito medo de agulha Mas não doeu, gente É que eu sou medrosa mesmo Morro de medo Aí, já que as meninas passaram aqui A gente veio de Uber, né? E do Célio, lá Minha gente Eu tenho uma frescura Com o negócio de ar-condicionado Entendeu? Me dá aquela gastura Já começar a querer Vomitar Ai, é horrível Tem um enjoo Um enjoo Com ar-condicionado Aí eu cheguei Assim, olha Belezona Entendeu? Só por conta do ar-condicionado A gente jogou umas comprinhas de merenda Pra não ter merendão E Eu tô aqui só esperando as meninas Que tá lá dentro Passar as contas As compras Não contas Compras de Aninha E o Célio tá guardando as coisas dela E Tô me esperando Pra gente poder Pegar o beco Como diz aqui em nós, né? Aqui, gente Ficou assim o meu braço Aí ela disse Ela disse não Subiu um catombinho Bem aqui, ó Tá vendo? Subiu o catombinho Mas já tá ajeitado Aí nessa parte aqui Que tá marcado o quadradinho Não pode molhar Não pode passar creme da pele Não pode passar perfume Tem que fazer de conta Que ela não existe mais no meu corpo Até sábado Olha a veia Na minha veia já é assim mesmo, viu, gente? Olha Bichona E é isso Então tem que fazer de conta Que essa parte do meu corpo não existe Até sábado Não pode fazer nada com ela E Lucida tá guardando as compras dela Minha gente, ó Melhor sensação do mundo Né, amiga? Quando você compra as suas coisinhas Vai guardar Ai, gente É bom demais Mas enfim Vou gravando pra você Até chegar em casa E eu tô aqui morrendo de calor Já assada E ainda são nove horas Mas olha Que coisa linda, ó Que tal o tempo hoje? Minha gente A hora que eu vou finalizar o vídeo Pra vocês Me intertimar, menina E quando eu fui dormir Aliás, quando eu cheguei Eu fui dar um cochilo Porque assim, menina Quando eu tenho uma coisa pra fazer Porque assim, gente Quando eu tenho uma coisa pra fazer É um compromisso É Eu não durmo direito Não sei porquê Eu fico ali naquela ansiedade ansiosa Eu tenho que cuidar Tenho que me acordar Com medo de perder a hora Me colocando alarme É aquele negócio Mas enfim Deu certo Graças a Deus Né Vou voltar lá Tenho que voltar na hora Que fez bicho aqui Esse desenho Tenho que voltar lá Na mesma hora Então no caso Eu vou ter que estar lá Nove horas Né Pra fazer a leitura Do sábado Ai Hoje é quarta Minha gente Mas vai dar certo Se Deus quiser O braço já tá assim Eu gravando pra vocês Minha gente Olha como é que Minha veia tá Mentira Menina Isso aqui não é nem minha veia Não Mas aqui é Aqui ó Mas aqui Foi a tinta daqui Que saiu Ó Eita Derrubando o celular Eu tava suando Né gente Eu não sou Muito Entendeu Mas o braço Tava suando Aí ó Tirou a Um bocadinho Da tinta Aí Já tomei banho Um trabalho Que Jesus Cristo Gente Pra tomar um banho É tão ruim Foi horrível Tomei um banho De gato Pois é Mas graças a Deus Deu certo Né Tô feliz E tá fazendo esse exame Se Deus quiser Eu vou voltar em breve Lá na doutora Pra mostrar E aí Dormi A tarde quase toda Mas já tô aqui ó Eu não tenho um problema Com sono gente Com falta Graças a Deus Eu vou ter um problema Com excesso de sono Porque minha gente É sério Eu dormi a tarde toda E eu fui dormir Quando eu cheguei Era uma Não é alguma coisa Mas fui dormir Era umas duas horas E acordei a dar cinco horas E já é nove horas E já tô com sono De novo Mas é isso Graças a Deus É recorde A gente tem insônia Né gente Mas com muito sono Graças a Deus Então é isso ó O braço tá assim Minha veia é falsa Marraquinha é veia gente Eu só não aqui Marraquinha é minha veia Minhas veias dá pra ver a maioria E eu finalizo o vídeo aqui pra vocês Né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom meus amores Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E muito obrigada De coração mesmo Por cada mensagem de vocês Que eu sumi Não falei mais sobre minhas pernas E muita gente ficava me perguntando De como é que tu tá Como é que tá o problema Nas tuas pernas E tudo mais Então muito obrigada Por essa força Por esse apoio né E que Deus abençoe Todo mundo Tá bom minha gente Então Vamos lá Acompanhando aí Bostando pra você Os capítulos Dessa Negócio Dessa 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 Exame Tá bom Tá bom Dessa Dessa